Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony e esse aqui é o canal Topia Rocha. Pra quem tá chegando agora, já se inscreve no canal. No final do vídeo, se gostar, deixa aquele like, aquele comentário, se inscreve também e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? E o vídeo da semana é de um artista lá de Vitória da Conquista que conseguiu conquistar o coração da galera não só por sua irreverência, mas por sua voz e o estilo diferente de se vestir. O nome dele é Patrick Paulentinha, então roda essa história aí! Topia Rocha Hoje nós vamos contar a história de Patrick Oliveira Santos. Nasceu em Tapetinga, Bahia, em 24 de junho. Foi morar em Vitória da Conquista com 5 anos de idade. Começou a cantar em 2004. A sua primeira experiência musical foi com a banda Rapagode. Ele tinha como inspiração o trabalho do cantor Flavinho, do Pagodarte. Após assistir um show no Planeta Rao e Vitória da Conquista, ele começou a dançar em um show e chamou a atenção do evento. Logo depois passou a integrar os vocais da banda Quebra Cadeira, no ano de 2006. Em 2010, saiu do grupo para um projeto paralelo. Patrick Oliveira lançou a banda Mr. Oliveira. Meu parceiro Coiote, fazendo som pra gente. Dois, Jesus, se não me engano. Tchau! Toma aí, bagotão! Tchau! Mais um ano, retornou aos vocais da banda Quebra Cadeira, onde chegou a lançar diversos trabalhos. A gente só agradece um abraço muito especial para todos vocês aqui, que são maravilhosos. Destaque para a música Street Fighter. Já chegou a integrar de forma paralela os vocais da banda Os Polêmicos entre 2011 a 2012. Neste período, o Patrick conheceu Douglas Santana, mais conhecido como Miro, o Miro Osmar. Alô minha galera, eu sou o Polentinha e aquele ali, venha cá campeão! Pois passou? Venha cá campeão! Pois passou? Ai meu Deus, eu não sei o que é isso, Miro Osmar! Através de um convite para fazer um projeto de uma banda. E lá pra cá, nasceu uma parceria entre os dois. Com certeza você já deve ter escutado o solinho dessa música. A banda Polentinha do Arrocha foi formada em 2013 em Vitória da Conquista na Bahia, pelos amigos Patrick Oliveira e Douglas Santana. Dentro de um quarto, eles montaram o ritmo e gravaram o primeiro CD. As músicas são baseadas em muita alegria e descontração. E em pouco tempo, eles já tocavam em todo o Nordeste. O nome Polentinha surgiu através de uma homenagem a um prato típico. Foi a ideia do Patrick. Logo no primeiro CD, lançado em abril de 2013, a banda conseguiu destaque no cenário do Arrocha. Ou melhor, na Arrochadeira. Eles já foram até comparados aos Momonas Assassinas. Porém, melodicamente, as duas bandas não tem nada a ver. Devido ao grande sucesso, a gravação do primeiro DVD ocorreu em 27 de julho de 2013. Foi gravado em Vitória da Conquista. Eles criaram um novo segmento. Misturaram Arrocha, a música brega e o funk ostentação. O ritmo Polentinha acabou caindo no gosto do público. Por consequência, mudaram o cenário musical de Vitória da Conquista. E segundo eles, o público só ouvia muito forró, sertanejo universitário. E agora curtem Arrochadeira diferenciada da Polentinha. No início, foram 17 cópias de bandas homenageando a Polentinha. Nota-se a grande influência no cenário musical. Porém, Arrochadeira já tem muito tempo de estrada. Com o Dan Ventura, que é considerado como o pai da Arrochadeira. Logo, a banda passou a ser requisitada para se apresentar em carnavais fora de época. As famosas micaretas. E passou a receber convites para participar de programas em rede nacional. Como no programa Sábado Total da Rede TV. Para esquentar ainda mais o verão e ferver a polenta. Polentinha do Arrocha Brasil! Sobre as roupas, os bordões, a voz. Surgiram justamente para chamar a atenção das crianças. A voz anasalada do Patrick. As crianças adoram. E os pais são obrigados a mostrar. Porque os meninos gostam, então os pais também tem que escutar. Logo, a banda começou a fazer shows por Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Em 2014, lançaram um segundo CD. Poderosa foi a canção mais tocada naquela época. Cadê o nome do som, meu filho? Só com aquele som que você tava... Logo, iniciaram a primeira turnê por São Paulo. Em 2015, Patrick lançou o projeto Oliver, o amante latino. O cantor apresentou um trabalho com mudanças em tudo. Em ritmo, estilo e timbragem. Uma rocha com a característica dele. Que sempre usou e abusou da inovação. De lá pra cá, foram mais de 15 a 20 CDs lançados. Entre os promocionais e os oficiais. Atualmente, o grupo mantém o sucesso popular. E é uma das bandas mais requisitadas nos eventos da Bahia e no Brasil. Com a chegada da pandemia, a banda também se reinventou. E gravou algumas lives. Recentemente, Patrick lançou o clipe da música Solinho do GTA. É uma produção de Pierre Ronassas, Velho Triki e DJ Baba. E essa foi a história de Patrick Paulentino. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar aqui nos quadradinhos para ver os outros vídeos. Novos conteúdos também estão chegando. Então não perde os próximos vídeos. Valeu? Até a próxima. Fui! Fui!